Música E hoje eu trago aqui os nossos amigos, é, já é amigo, veio mais de uma vez, a gente já chama todo mundo de amigo e é amigo mesmo O pessoal da banda Get Back, que veio aqui divulgar mais um super show de Beatles pra você Então vamos começar conversando aqui com o Carlão, Carlos Araújo, Danilo E contem pra gente como vai ser esse show, porque assim, foi fantástico o outro, viu Muito legal, eu estava lá com a família, com todo mundo, foi muito bacana Qual que é a programação desta vez do show? Bom, nós vamos fazer a, agora vai ter um pouco mudado o nosso repertório, né Pra não ficar a mesma coisa, né, a mesma coisa Até porque o povo vai querer ouvir outra coisa, né Tem música que o povo pediu a outra vez, que nós não conseguimos tocar, mas dessa vez nós vamos tocar Yellow Submarine Exatamente Não, foi muito, essa não tem como esquecer porque nós Não tem, a turma pediu muito e foi muito legal e foi uma pena que nós não tocamos Não, porque a gente não sabia, a gente sabia Mas tinha o repertório, né E não tinha ensaiado direito a música e tal E essa vez teremos algumas coisas bem diferentes lá que não estavam no repertório passado Continuamos com aquela divulgação do pessoal que puder levar um quilo de alimento não perecível E ou um litro de leite longa vida Que tem uma entidade que está precisando de bastante leite E esperando que o povo supere o público que foi da outra vez, né Que foi mais ou menos umas mil, a mil e duzentas pessoas Ah, tinha mais de mil pessoas com certeza Eu acredito que sim, foi muito emocionante Até teve um cara que caiu lá, mas tudo bem É, esse é só um detalhe, a gente não vai entrar nesse detalhe, tá? Esse daí deixa pra trás Mas ele tomou um choque É Não vai ter choque dessa vez? Não Deixa assim que é mais tranquilo É, vamos falar que foi um choque Então, que dia vai ser o show, Danilo? Como que está aí? Onde vai ser? Pra quem não viu da outra vez Dia 20, próximo agora, sábado Às oito e meia da noite E serão postas as cadeiras, como foi da outra passão Vamos por cadeiras nas ruas do jardim Pra as pessoas sentarem E vai ser mais ou menos nos mesmos moldes da outra apresentação Na Praça Pio 12 Na Praça Pio 12 E a gente espera que o pessoal compareça E pra prestigiar E pra ajudar a gente também A servir as pessoas mais carentes e mais necessitadas E é bem bacana, porque assim, eu estive lá da outra vez A gente sempre prestigi Porque gosto, porque assim, a qualidade musical é muito boa mesmo Da banda, do trabalho que vocês fazem E teve bastante doação, o pessoal levou E, né, tem quem não levou, ok, curtiu o show Mas já sabe que dessa vez é bacana e acontece esse trabalho, né? Sem dúvida Isso é importante, né? Porque a gente sempre gostou de fazer Beneficente, né? Tá Dessa vez tem vários outros patrocinadores, né? Que nós conseguimos Também depois do sucesso que foi a primeira, você vê, né? Isso é legal Que a gente chama de parceiros, né? É, claro Os mesmos das vezes passadas Tem aqui do shopping mesmo Tem a loja de lingerie aqui Se não me engano My Free Não lembro o nome, desculpe Mas eu não lembro o nome A gente vai colocar no GC, assim, pra todos os apoiadores Porque isso é importante até pra estar nos próximos eventos É verdade É, estilos, cabeleireiro, de novo Vai ter, está com a gente É, Sabina novamente Grileto Tudo Bene Tudo Bene Bacana E outras várias aí Que a gente vai colocar depois aí Pra o pessoal Não vai deixar ninguém de fora, não O importante desse show também Vai ser Uma mudança na sonoridade das coisas Porque nós conseguimos um técnico de som Que vai arrumar direitinho o som Que outra vez nós tivemos alguns probleminhas Pequenos nós tivemos Imperceptíveis, digo Eu como público, tá? É, como público Porque os músicos é o que sentem É, a gente sente lá em cima Porque o retorno pra gente é muito importante O que está saindo na frente É importantíssimo pra gente Mas a gente não sabe o que está saindo É E a gente acredita que o que está saindo ali pra gente É o que está saindo pro público E na verdade não deve ser Tá, entendi Então por isso que a gente precisa do retorno bom Pra gente saber o que está sendo bom pro público, entendeu? E pra falar a verdade Nós melhoramos um pouquinho Ah, com certeza Isso eu tenho certeza absoluta Um pouquinho a gente vê uma melhoradinha Porque assim, vocês gostam muito, né? Então assim, a gente sempre fala Aquilo que a gente gosta a gente faz E faz com muito prazer Exatamente E mais qualidade sempre, né? E música é treino Como qualquer outro Seja o esporte Seja o outro estilo É treino Tudo é treino, né? Tem que treinar Tudo tem que treinar, né? É verdade Fala uma coisa Tem alguma coisa que pode adiantar do repertório aí pra gente? Pessoal E ela, Submarine, vai tocar Essa com certeza Não, foi muito legal Assim, quem esteve lá vai lembrar desse momento agora Quem não esteve, se prepara Que certamente vão pedir alguma coisa Que vocês não vão tocar agora Que tocaram da outra vez E tocam na próxima Tem alguma coisa aí pra adiantar? Tem E as Submarine, mas algumas músicas Serão trocadas Então, pra gente As apresentações que a gente faz A gente costuma ter um repertório básico Tá E dependendo do formato Ou do tipo da apresentação Ou da finalidade A gente troca uma ou outra Acrescenta, tira Pra ficar mais de acordo Então um lugar mais calmo Então a gente pode pôr uma música mais intimista Alguma coisa assim Mais calma Ou E agora Um espaço aberto A gente pode pôr uma música Mais Atitadinha E por aí E segue por essa linha aí Pra você ter uma ideia A gente vai fazer O Enderworked Sing Tá Que não estava no repertório passado E Days Week Que não estava no repertório passado Também não Que nós vamos fazer também Que eu lembro de novo O Enderworked Sing E as outras surpresas É, não pode contar tudo Tem música dos Beats, Sibeli Que a gente não pode deixar de tocar É isso que eu ia falar É o básico, sabe Então Se você deixar de tocar Por exemplo A My Love O povo vai brigar com a gente Se deixar de tocar A Hard Day's Night O povo vai brigar com a gente Então são músicas Que nós temos que tocar Isso daí E a gente gosta Quando a gente vai tocar Num local aberto Assim como o Cureco Músicas mais agitadas Porque o pessoal Quer ouvir música mais agitada Às vezes um ou outro Vai pedir um something Por exemplo Não vamos deixar de atender O pessoal Sabe Mas é O pessoal quer dançar É, tem espaço Está o ar livre Olha, estava chovendo Meio um tempo chuvoso Aquele dia Agora o tempo está bem firme A gente espera que continue Está um tempo mais seco Não está tanto frio também Não, não está Porque aliás Inverno esse ano Passou longe aqui Veio um pouquinho Um dia ou outro E aí a gente espera Mais gente Até porque foi muito bacana Tinha muita família Muita família Eu nunca vi tanta camiseta de Beatles Como eu vi na minha vida Nossa, que coisa bacana Lá de cima Dá para a gente ter uma noção Nunca vi tanta camisa de Beatles E uma diferente da outra Uma customizada A outra não Nunca vi tanta camiseta de Beatles E eu costumo dizer E eu costumo dizer que a plateia Que gosta de Beatles É de mamando a caducando Mamando a caducando É verdade Tem velhinho de 80, 75, 70 E tem criança Tem os pré-adolescentes de 10, de 8 Que gostam Tem Isso é ótimo É muito legal Vai ao banheiro Estacionar Tem onde estacionar É um lugar seguro A praça é grande Então cabe bastante gente É no Coreto É no Coreto Então a apresentação fica muito bacana Em cima lá no Coreto Dá uma outra energia também E vai ser nesse sábado Dia 20 de julho Às 8 e... 8 e meia 8 e meia da noite Não atrasa Eu vi da outra vez Foi tranquilo Não, é difícil É Porque também tem um horário Para acabar Para não ficar muito tarde Exatamente Então tá Convidem aí a galera Que está nos assistindo Para prestigiar o Quebec Pessoal Vamos aparecer lá Porque nós estamos esperando vocês novamente Lá no Parça Pio 12 Ao lado do Világio Dia 20 de julho Às 20 horas Aqui do lado Compareçam Leve a sua contribuição Se possível De leite De alimento não perecível O que for possível Cada um levar Vai ser muito bem-vindo Vocês Melhor ainda E a minha esposa também Não deixa ela em casa Isso mesmo Um abraço Para todos Até lá Leve as crianças Com certeza E muito obrigada mais uma vez Pela presença Nós que agradecemos Venham sempre Já sabem que o espaço é de vocês São nossos amigos São de casa aqui E um bom show para vocês Estarei lá como sempre Muito obrigado Eu que agradeço Muito obrigado Você continua aí com a programação Tem muito mais pela frente E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma